É isso aí Flávio, agora é comigo, é isso mesmo, gente. O Valdo encontrou uma forma de trabalhar que desperta a curiosidade das pessoas por onde ele passa. É que ele é um gari e limpa as ruas do Rio de Janeiro todos os dias. Só que o Valdo percebeu que em cada rua que ele passar, ele pode fazer um show de dança diferente. Olha só, alguns dias atrás ele passou por um artista de rua que estava tocando, porque era uma música linda ali, e acabou dançando sem se preocupar com nada. O que aconteceu? A dança foi gravada por um pedestre que ia passando no momento, e o Valdo ficou famoso em todo o Brasil, mostrando que o mundo tem jeito. Quem vê essa felicidade toda aí nem imagina que o Valdo, que é gari no Rio de Janeiro, está debaixo de um sol carioca que não economiza na temperatura. Não sou só eu que passa por isso, nós temos o motorista de ônibus, o policial, o bombeiro, que passa por essas adversidades da vida e os intempéries da natureza, né? Então, tudo que papai do céu manda é de bom agrado, gente. Tudo começou quando o Valdo, em um dia comum de trabalho, bem no centro do Rio, não resistiu ao som de um saxofonista. Uma mulher que saía da igreja ali pertinho registrou tudo, e hoje já são mais de meio milhões de visualizações do vídeo do gari, que trabalha feliz. Um certo tempo, eu ouvi ao longe a música do Djavan tocada por um artista de rua, né? Um maravilhoso artista de rua, tocando seu sax. E ao som do sax, ao me aproximar, comecei a limpar ali o logradouro ali, né? E, poxa, sem saber de nada que havia uma outra pessoa filmando, nos filmando. Se você é daqueles que trabalham por obrigação, sem amor pelo que faz, quero te lembrar que nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Presta atenção aqui, porque o Valdo, com toda a sua simplicidade, tem uma dica valiosa. Tenho muito orgulho de exercer essa função nessa empresa, né? Eu visto, literalmente, a camisa. Eu gosto de passar isso para os outros, né? Essa onda de alegria, né? Que estou fazendo aquilo com prazer, mesmo com as adversidades. Então, é legal. É essa a mensagem que eu passo para o pessoal aí. Pegou o recado? E se não for para ser feliz, nem saia de casa. O Valdo não é o único garicarioca que pensa assim, viu? O José Maurício também ficou famoso, depois que encontrou uma professora de dança de salão, fez uma pausa no trabalho e pediu uma foto com ela. Resultado? Os dois caíram na valsa. Ops! No samba. E é claro que não dá para falar de gari dançarino sem lembrar do Renato Sorriso. O Renato ficou conhecido em 1995, enquanto trabalhava na limpeza da passarela do samba no Rio de Janeiro. Entre um desfile e outro, com a vassoura na mão, ele sambava. O gari chegou a levar uma bronca do chefe, mas foi aplaudido pelas outras pessoas. Foi assim que ele se tornou até passista da portela. Agora manda um beijo para a galera! É, jogaram aí. Alô, alô, alô! Se por acaso o trabalho está difícil aí, faz igual aos garis do Rio. Ensina para a gente, Valdo. Embaixo daquele sol maravilhoso, que eu faço de conta que eu estou numa praia, né, cara? Eu faço de conta que eu estou numa praia paradisíaca, né, para não perder o ânimo do trabalho. Então é isso, eu acho que é isso o foco da nossa profissão. É, gente, o mundo tem jeito. Que bom! Ô, Valdo, você é demais, cara! Meu querido, que coisa boa ver você dançando, levando essa felicidade para as pessoas, né? Com certeza o Rio de Janeiro tem centenas de garis, mas dentre todos você se destacou porque resolveu fazer o seu trabalho de um jeito diferente, né? Você não só limpa as ruas da cidade maravilhosa, você leva alegria para as pessoas. Eu duvido que alguém passe por você sem abrir o sorriso, né? É impossível. Por isso, Valdo, você veio parar aqui, ó, no Bem na Hora e merece os nossos aplausos. Pode aplaudir, pode aplaudir. O Valdo, muito legal. Aliás, se tem um cara que gosta de artista de rua, esse cara só eu, viu, Demorou? Adoro artista de rua, eu acho lindo, eu acho lindo.